Olá, do Café em Foco de hoje nós vamos entender um pouquinho como é esse projeto da FAENG e do SENAR que estão percorrendo várias regiões do sul de Minas para mostrar e se aproximar um pouco mais do produtor rural o Enquanto que aconteceu em Alpenas reuniu mais de 400 cafeicultores aqui do sul de Minas de cidades e municípios que foram em caravanas com os produtores que participam da TIG que estão sempre envolvidos com atividades de formação e educação do SENAR essa formação oferecida pelo SENAR ajuda você aí na gestão da sua propriedade e quem explica um pouco mais sobre esse encontro para a gente é o Caio que é um dos gerentes regionais aqui do sul de Minas Obrigada Caio O projeto FAENG em campo é uma iniciativa feita pelo sistema FAENG-SENAR juntamente com os sindicatos de produtores rurais onde o objetivo é mostrar para o produtor o que o sistema faz para defender e desenvolver o agro mineiro melhorando cada vez mais o atendimento às demandas que o produtor rural nos traz Estamos mobilizando vários produtores em todo o estado fazendo uma reunião, um grande encontro em cada uma das 10 regionais do sistema FAENG-SENAR distribuídas pelo estado para que o produtor possa passar um dia conosco num momento muito agradável e muito dinâmico para que a gente possa mostrar o que é o sistema FAENG-SENAR hoje quais são as entidades que compõem esse sistema, quais são as linhas de ação e as linhas de trabalho que a gente desenvolve bem como informar para o produtor que estamos aqui para trabalhar para eles que estamos desenvolvendo ações que cada vez mais aproximam o sistema FAENG-SENAR, os sindicatos do produtor rural Então fizemos no dia 15 do 2 uma grande reunião em Alfenas com mais de 300 pessoas onde pudemos compartilhar histórias, experiências, trocar ideias para que a gente possa construir uma relação cada vez mais próxima e cada vez mais consolidada com o nosso cliente Então foi um dia de muito aprendizado, de muita troca de experiências que a gente pretende fazer com que isso possa reverberar de maneira positiva chamando cada vez mais produtores para dentro da nossa base e mostrando que estamos aqui para trabalhar de maneira objetiva e profissional para o produtor rural Música 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 Música